Yeah Noi verão se não tem mulatice na casa Sem mulat, baby Baila, baila, baila Mamacita, baila DJ sobe o som Deixa até ao chão, 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 chão Então mamacita, baila Baila sem parar Até de manhã Ai, 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 ai Eu quero ouvir a mulherada Solteiras e casadas Ai, ai, ai Hoje ninguém vai pra casa Hoje não saio daqui Esqueço os problemas E baga a mamacita 1, 2, 3 Quero ver tudo a bailar 1, 2, 3 Esse esquema não está a cuidar Só com vocês Esse som é pra celebrar E a mulatice toda cantar Mamacita, baila DJ sobe o som Deixa até ao chão, 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 chão Então mamacita, baila Baila sem parar Até de manhã Ai, 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 ai Eu quero ouvir a mulherada Solteiras e casadas Ai, ai, ai Hoje ninguém vai pra casa Hoje não saio daqui Esqueço os problemas E baga a mamacita Mamacita, baila Mamacita, baila Se solta bater Corpo tá mexendo E se pita vai Mas então qual é? Corpo tem sal É tipo venda praia Ai, 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 ai Abaixo, abaixo Ai, ai, ai Abaixo, abaixo Ai, 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 ai Em cima Mamacita, baila DJ sobe o som Deixa até ao chão, 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 chão Então mamacita, baila 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 sem parar Até de manhã Ai, 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 ai Eu quero ouvir a mulherada Solteiras e casadas Ai, ai, ai Hoje ninguém vai pra casa Hoje não saio daqui Esqueço os problemas E baga a mamacita Arriba, abarro Arriba, abarro Arriba, abarro Isso é, mulatos Arriba, abarro Arriba, abarro Arriba, abarro Isso é, mulatos Na canta Mamacita, baila DJ sobe o som Deixa até ao chão, 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 chão Então mamacita, baila Baila sem parar Até de manhã Ai, 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 ai Eu quero ouvir a mulherada Solteiras e casadas Ai, 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 ai Hoje ninguém vai pra casa Hoje não saio daqui Esqueço os problemas E baila mamacita Mamacita, baila DJ sobe o som Mamacita, baila Baila sem parar Mamacita, baila Baila sem parar Baila sem parar Eu quero ouvir a mulherada Eu quero ouvir a mulherada Solteiras e casadas Hoje ninguém vai pra casa Hoje ninguém vai pra casa Esqueço os problemas E baila mamacita E baila mamacita E baila mamacita Eu quero ouvir a mulherada Eu quero ouvir a mulherada